Se eu pudesse ir um dia a Cuba, era pra mim o meu maior prazer Cantava um samba todo ritmado, cheio de babado pro cubano ser E a cubana tinha uma bossa, bem diferente a moda brasileira Sapateava um samba de branque, dentro do compasso da luna luleira Luna luleira, caixa de leira Luna luleira, caixa de leira Tinha certeza se a cubana visse, o remenente que o samba tem Ficava doido e ia fazer solite, para dançar o meu samba também Com a dessa parte eu sou maneiroso, ia cantar pra ela a noite inteira Quando ela disse o samba tão gostoso, esqueceria da luna luleira Luna luleira, caixa de leira 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 Tinha certeza se a cubana visse, o remenente que o samba tem Ficava doido e ia fazer solite, para dançar o meu samba também Com a dessa parte eu sou maneiroso, ia cantar pra ela a noite inteira Quando ela disse o samba tão gostoso, esqueceria da luna luleira Luna luleira, caixa de leira 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 Tchau.